Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, William Ribeiro, do Dinheiro Com Você. Fala, Alexandre. William, obrigado por ter vindo, por ter reservado um tempinho na sua agenda. Eu estou muito honrado de estar aqui com você. Já falei, no off, falo também no online aqui, que admiro muito o seu trabalho, os seus resultados, o que você tem. E agora com trajetória nova, 100% dedicado para a educação financeira, mais um aqui para a nossa tão sofrida causa da educação financeira. Obrigado pelas palavras, William. É recíproco, também admiro muito o seu trabalho. Você faz um trabalho muito sério, muito engajado e já contribuiu e com certeza vai contribuir ainda mais para a educação financeira do Brasil, que a gente precisa de mais gente nessa área, ajudando as pessoas a investirem melhor, a ganhar mais dinheiro, a empreender. Enfim, a gente precisa de muita gente bacana nessa área e contribuindo e com certeza o seu canal faz uma grande diferença. Obrigado demais. E vamos juntos. E precisamos nos unir em frente a uma população que a gente tem 70% das pessoas endividadas. Eu acho que todo esforço que a gente fizer em conjunto da educação financeira é muito válido e a gente tem que estar junto de pessoas que a gente respeita e admira. Acho que é isso aí. Certamente. William, eu sei que o pessoal quer saber, antes de mais nada, onde você investe. Todo mundo tem essa curiosidade, essa dúvida de saber onde nós, influenciadores financeiros, investimos no nosso dinheiro. Você pode contar um pouquinho onde você investe, se você é mais conservador, é moderado, é arrojado, investe em cripto? Como que é mais ou menos a sua carteira de investimentos? Inclusive falando da carteira, a gente acaba falando um pouco da nossa tese de investimentos. Até eu tenho colocado esse objetivo público de dolarizar metade da minha carteira nos próximos três anos, sabe? Legal. Eu já tenho investimento no exterior, eu tenho renda fixa brasileira, que eu acho que acaba que não tem como você evitar a renda fixa aqui no Brasil. Inclusive eu acho bastante ruim a gente ter essa situação do ponto de vista Brasil, porque onde você tem um país pagando 12, 13, 14 e se aumentar a Selic ainda mais, você imagina como é que você vai ter incentivo para empreender se algo te paga 20% ao ano sem fazer nada, né? Gosto de renda fixa Brasil, não gosto de debêntures, porque eu acho que você tem muito a perder, que você pode perder tudo e se você ganhar, tem um limite para você ganhar. Então ele tem as desvantagens da renda fixa e a vantagem da renda variável, que é você ganhar, não ter trava para o seu ganho, não ter em uma debênture, por exemplo, que é o mesmo caso, por exemplo, dos COEs. Se eu tiver a chance de perder tudo, em contrapartida eu quero ter o risco ou a chance de ganhar exponencialmente, não ganhar muito mais. Mas isso é feito, eu acho que você passa muito por isso também, me corrija se eu estiver errado. As pessoas querem saber qual é a ação que vai bombar, qual é a ação que vai explodir o seu patrimônio. A pessoa quer, todo mundo quer acordar rico e magro de preferência. Eu peço totalmente o contrário, você tem que diluir o risco da sua carteira, eu cuido para não aportar mais que 3% do meu patrimônio em um único ativo. Então eu tenho uma carteira de ações aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Fundo imobiliário eu gosto bastante, gosto muito de fundo imobiliário, aí tem uma carteira de fundos também. Então eu digo assim, eu gosto muito de não precisar estar certo para as coisas na minha vida darem certo. Então eu quero dizer com isso, tudo bem, você gosta pra caramba, vamos dizer, de Banco do Brasil, que eu posso dizer que é uma ação que eu gosto. Apesar de não gostar de estatais, Banco do Brasil, até hoje eu não sei dizer pra você se você ser sócio do governo num banco é coisa ruim, é boa, porque por um lado nunca vai quebrar, do outro lado você tem o risco das canetadas governamentais que via de regra acontecem, né? Mas sabe que eu também sou investidor do Banco do Brasil e tenho essa mesma visão que você tem. Não gosto muito em geral de empresas estatais, mas eu acabo abrindo uma exceção para o Banco do Brasil, porque realmente é uma empresa com um histórico muito legal, inclusive no próprio mercado de ações. E até o Luiz Barsi, um dos maiores investidores, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, é um grande acionista do Banco do Brasil, então é uma ação interessante. Eu gosto quando eu vou declarar no Imposto de Renda, CNPJ, 000000001, a primeira empresa do Brasil. Então, é uma empresa muito sólida, mas aquela história, claro que se o Banco do Brasil... Bom, primeiro, se o Banco quebrar no Brasil, eu acho que o último problema da sua vida vai ser a ação que você tem. Mas digamos que fossem só as ações, os impactos que você iria sentir. Eu vejo que eu não preciso estar certo, mesmo o Banco do Brasil, que é uma empresa que eu gosto bastante, se ela quebrasse, desconsiderando os impactos no sistema financeiro, não vai ferrar o resto do meu patrimônio, sabe? Então, eu não preciso estar certo para me dar bem no mercado de ações. Agora, uma dessas ações da minha carteira, a esperança é que, vamos lá, vamos combinar, que 50% ali fica no 0x0, porque é muito difícil ganhar do CDI, as pessoas não sabem disso. As pessoas não param para ver o quanto é difícil você ganhar do risco soberano do país, que é ficar sem fazer nada. 5% fica no 0x0, você vai ter empresas que vão quebrar, que é o caso de americanas. Eu não entraria nunca, não gosto de varejo, aí eu sou bem da linha do Barsi, sabe? Não gosto de varejo, margem de americanas era 0,5% ao ano. Complicado, varejo é um segmento bem complicado. Terrível, aviação também não gosto, mas dessas empresas minhas, dessas 5, 3, podem eventualmente quebrar ou me dar prejuízo e uma ou duas ali vão explodir o meu patrimônio. É assim que eu toco a coisa, sabe? E eu sou um comprador, eu não sou trader, eu sou um comprador. Buy and hold. Buy and hold, só que o buy é facinho. O hold, meu amigo, as pessoas dizem que são buy and holders, mas experimenta para você ver seu patrimônio caindo. Por isso que investir em ações é um ato de investir sem prazo, não é nem longo prazo, é sem prazo. Porque se você, a analogia é bem legal quando você tem o empreendedorismo mesmo. Eu falo, quando que a sua padaria vai dar lucro? Eu falo, não sei, cara, eu estou investindo todos os dias, tenho plano, tenho planejamento estratégico, mas eventualmente eu não sei quando que isso vai virar de fato, quanto que vai retornar 300%, não sei. Então você não tem prazo e para isso você tem que aportar aquela fatia do seu dinheiro que você não precisa para pagar as contas e nem para os seus objetivos de curto prazo. Exatamente. Eu sempre falo isso para o pessoal, renda variável é para o longo prazo. Jamais invista em renda variável, aquele dinheiro que você pode precisar daqui a alguns meses ou mesmo daqui a um, dois, três anos. Renda variável é pensando dez anos para frente. E mesmo assim não tem garantia. E mesmo assim você não tem garantia. E mesmo assim você não tem garantia. Não é isso, mas eu quero dizer que ao passo que você tem as pessoas que perdem dinheiro por serem muito arrojadas, muito otimistas com relação ao futuro, o cara que passa a vida toda querendo só proteger, esse cara não acaba com nada também. Sim, eu concordo. O lado que não tem, por isso que você tem que colocar pouco dinheiro, você não pode colocar e se expor demais ao risco todo o tempo, você tem que proteger primeiro e depois ir para o risco. Mas é essa parte do risco que vai fazer o impacto na sua vida, seja nos investimentos, seja no empreendimento, que é o meu caso, que eu estava contando para você antes, eu empreendo há 22 anos. E é essa parte do risco que não tem CLT, não tem a parte que eu queria... Vamos fazer um vídeo para o nosso canal também, eu quero ver você falando disso. Com certeza. Não tem estabilidade do serviço público. E lá no nosso canal eu quero escutar de você o que te levou a sair dessa... O público do seu canal já sabe, você já comunicou, mas eu quero levar essa realidade também. O fato é que eu acho, a gente vai ficar sabendo lá, mas eu acho que assim, esse lance de você achar que as coisas são seguras, mesmo a estabilidade do funcionalismo público, é segura enquanto tem dinheiro, porque estabilidade, segurança não tem nem na poupança. É, e a gente até já viu, né, em anos atrás, situação de alguns estados do país que deixaram de pagar os seus servidores durante alguns meses. Minas Gerais. Minas Gerais. Os professores vinham sem receber, né? Rio de Janeiro já aconteceu, Rio Grande do Sul, se não me engano. Então assim, não foram poucos os estados que já deixaram de pagar os seus servidores ou atrasaram o pagamento por algum tempo. A matemática é implacável, né, cara? A matemática é implacável. Sobretudo depois que o Brasil mudou o regime que antigamente, antes do Plano Real, os bancos tinham, os estados tinham seus bancos estatais que eram livres para imprimir dinheiro. Depois que isso acabou, você precisa de verba federal. Não tem jeito, né? Então, inclusive foi isso que um dos pilares da estabilidade da nossa moeda foi isso. Mas o fato é, a pessoa que vive o tempo todo tentando fugir de risco, esse cara não vai progredir na vida, infelizmente. Mas isso não quer dizer que se você dá uma de louco e fala, beleza, vou apostar, apostar é a palavra. O cara chega e fala, beleza. Você vê que Oi, Americanas, IRB, essas empresas acabam ganhando um volume colossal de investidores quando está na baixa. Então o institucional, o cara grandão, ele sai fora e o investidor pessoa física acha que é a oportunidade dele, não é? Ela falou, já caiu muito, né? Vou entrar. Aconteceu isso muito com o Magazine Luiza, inclusive, recentemente. Deu aquela queda absurda. Um monte a gente começou a comprar, 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 porque não, vai recuperar, um dia recupera. Aí o que aconteceu? Caiu mais ainda. Exato, exato. E foi o mesmo caso da Oi também. Quando investir em ações, deveria ser um excelente instrumento pra você ser sócio de boas empresas. Então, pra mim, o primeiro critério é ter lucro. Se você, fazendo uma analogia de novo pro universo, pra vida real, que ações no fim do dia é a vida real também, né? O Alexandre chega pra mim e fala, Willian, quer ser sócio do meu negócio? Eu vou olhar e falo, Alexandre, você nunca deu lucro na vida, cara? Ou você acabou de abrir o capital, que é a IPO, que é outra polêmica também, que eu também não gosto. Fala, cara, mostra serviço primeiro. Vai lá, corre, faz o seu... Mostra resultado, que a hora que você der resultado, eu tô contigo. Só que as pessoas não querem procurar pegar a faca caindo, né? Quanto pior, melhor. Uma curiosidade, Willian, criptomoedas, você investe? Você gosta desse segmento, digamos assim? Qual que é a sua opinião sobre criptomoedas? Eu tenho uma longa história com criptomoedas, menos longo do que eu gostaria, porque eu entrei em 2017. Tu tias entrado um pouquinho antes. O Bitcoin me deu muitas lições como investidor, no seguinte sentido. Até pro buy and hold, porque eu comprei, acho que o primeiro Bitcoin que eu comprei, cara, tava 17 mil reais, coisa assim. Então, cara, em reais, quando eu vendi a primeira vez, eu fiz muito lucro. Só que aí subiu pra caramba. Eu peguei, aí isso me trouxe uma ideia que é a seguinte. Não misture as caixas. Se você quiser fazer trade, estatisticamente falando, se você continuar fazendo trade, você vai perder dinheiro. Mas vamos esquecer isso. Você quer continuar fazendo trade? Beleza. É com essa parcela do seu patrimônio. A outra é pra você construir e amplificar o dinheiro que você tem durante a vida. E aquilo você não vende. Ou, excepcionalmente, vai, eu trouxe 10 vezes, 20 vezes. Você quer vender metade pra tirar e ficar um pouco mais tranquilo? Ok. Isso não é o buy and roll tradicional, mas é aceitável. Aí, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Quando gravei com o Massaro uma vez, ele falou assim, eu não sou o seu pai. Você faz o que você quiser. Inclusive, toda vez que mete o pau em trade, ele vê um monte de trader aqui dizendo que ganha dinheiro. Mas o fato é, não misturar as coisas. E eu acabei gostando muito do Bitcoin, ele me ensinou muito isso, sabe? É a você ser sócio na alegria e na tristeza. É igual um casamento. É igual um casamento. E ele te bate bastante, sabe? Só que a ideia é não ficar olhando, cara. Você é sócio. No caso do Bitcoin, não tem sociedade esse conceito, né? Mas você é detentor daquele ativo. Se você ficar olhando noticiário todo dia, você vai comprar na alta, na hora que tá todo mundo falando, e vai vendendo abaixo. Então, você acredita numa espécie de buy and hold, digamos, também de criptomoedas? É uma das criptos mais consolidadas, né? Como o Bitcoin, etc. Inclusive, pra mim, é a principal função do Bitcoin. É um seguro. Então, quando você compra o seguro, você compra pra não usar. Você tá comprando, cara, se der algo muito errado. Só que, então, só com um asterisco nessa parte. Eu acho que o Bitcoin ficou muito, que eu vejo desde 2017 pra cá, muito institucionalizado. Agora, temos o mercado financeiro domina Bitcoin, né? Temos ETFs, temos grandes players, temos grandes gestoras, BlackRock. Ele virou mainstream. E, a partir desse momento, ele virou um ativo de risco do mercado financeiro. Então, antigamente, o que a gente via? A economia global dava uma balançada, o Bitcoin segurava. Agora, que a gente tem visto os mercados mundiais crescendo, juros, em virtude da inflação, ele acabou sendo visto, de fato, o erro como um ativo de risco e o preço cai. Inclusive, na pandemia, o Bitcoin se desvalorizou muito. Pra caramba, o ouro desvalorizou, cara. É verdade. Então, esse conceito dessa reserva, ele não é sólido como a gente tá pensando. Mas eu acho assim, se você entendeu, não pode entrar em Bitcoin porque tem alguém falando. Principalmente, se você entrar, você tem chance de cair em algum golpe, que não tem nada a ver com o Bitcoin, mas tá se apoderando do nome do Bitcoin, por assim dizer. Mas se você tem uma parcela de risco, de estômago, e se você entender o conceito, eu acho que vale muito dentro do complemento de uma carteira de ativos diversificado. Sim. Assim como os investimentos no exterior, que você mencionou, que eu também, o pessoal que me acompanha sabe, invisto no exterior, acho super importante, que é uma forma de proteção. Exato. Uma forma de proteção, de você tirar uma parte do seu dinheiro do Brasil, colocar nos Estados Unidos, que é um país muito mais seguro, em termos econômicos, políticos, sociais, enfim. E você também trocar uma parte do seu patrimônio, tirar do real e colocar em dólar, que obviamente também é uma moeda muito mais forte e estável do que a nossa. Exato. E nesse sentido, eu sou bem radical. É dinheiro no exterior mesmo, não é BDR, não é nenhum ativo correlacionado à indústria americana, porque você pode ter o risco de conversibilidade. Então, se a gente tá comprando de novo um seguro contra o risco, fazendo um hedge contra o Brasil, pode vir uma canetada aqui de um governo e falar assim, você não vai poder internacionalizar de nenhum dinheiro. Não sai dinheiro daqui, você não compra nada lá fora. Só que quando você tem dinheiro lá fora, você fala, dane-se, meu dinheiro já está lá fora, o governo brasileiro não tem poder nenhum. Esse é o nível 1 de proteção. O nível 2 seria ter um passaporte fora do Brasil, um outro passaporte, uma outra cidadania. Sim. Eu acho que isso tudo vale. Mas também tudo com o pé no chão, senão você entra no modo apocalipse zumbi, que as pessoas exageram demais também. Mas é engraçado isso. As pessoas falam, o Brasil vai dar ruim. Eu falo, ok, eu tô entendendo o que você tá falando, mas o que você tá fazendo contra isso? Ah, não tô fazendo nada. É, precisa fazer alguma coisa, né? E uma das possibilidades é justamente essa, de investir uma parte do patrimônio no exterior. Mas a gente tem que ter o pé no chão, porque a gente mora no Brasil, a gente ganha em real, gasta em real, a gente tem a nossa residência aqui. Então também, como você falou, não é pra ter uma mentalidade apocalíptica de que vai acabar o mundo, né? Exato. E colocar tudo que você tem nos Estados Unidos, que às vezes eu vejo pessoas falando isso. Não, vou colocar todo o patrimônio. Não é assim também. É, se você for mudar do Brasil, faz sentido. Agora eu estando aqui, e eu tenho que continuar acreditando, e as pessoas têm uma ilusão que Brasil vai ser diferente, vai ser... Uma vez eu estive com a Bettina, a Bettina falou isso, falou, o Brasil é um cercadinho, ele bate aqui, bate aqui, volta aqui, volta aqui. O Brasil sempre vai ser isso que a gente tá vendo. Os políticos não vão mudar. É por isso que eu gosto muito, você falou de Bitcoin, da filosofia libertária. Fala empoderar o indivíduo, sabe? É você que tem que correr atrás dessas coisas, a despeito de tudo que tá acontecendo. Os políticos não vão mudar. Eventualmente alguém da sua casa vai continuar sendo a mesma pessoa que é. Apesar disso, você vai ter que progredir. Eu tenho que acordar, trabalhar, apesar do que o governo faz com a gente, né? Então, não tem jeito. Eu tenho que fazer a minha parte. Pra mim, o jeito de ser patriota é ser honesto, ser íntegro, pagar impostos, gerar empregos aqui. Se isso um dia não for suficiente, eu vou buscar outro país que me queira. Por falar em gerar emprego, a gente tava conversando aqui, você me disse que tem uma equipe, né, de umas 10 pessoas trabalhando com você, ou seja, você realmente gera muitos empregos de forma direta, e provavelmente vários outros de forma indireta. Como que você começou no empreendedorismo? Essa ideia, essa que você tá falando agora é no dinheiro com você, né? Isso são pessoas que tocam o canal. Na verdade, meu background é totalmente diferente. Eu abri uma indústria eletrônica em 2000, no final do ano 2000. Muito incentivado pelo meu pai, que eu tava contando pra você nos bastidores, meu pai veio da roça e ele teve a chance de fazer escola técnica e mudou a vida dele. O fato do meu pai me incentivar no empreendedorismo mudou a história da minha família também, porque a gente criou uma indústria, a gente faz... A empresa existe até hoje, faz relógio de ponto, catraca, chama-se RWTEC, Equipamentos de Controle de Identificação e Registro de Ponto. Chegamos a ter mais de 100 funcionários lá nessa unidade de negócios. Hoje eu acho que as coisas estão bem mais sustentáveis do que naquela época, sabe? Porque toda empresa que cresce muito pode ter uma dificuldade muito grande de sobreviver, sabe? Porque é uma onda, né? Tudo é ciclo, nos investimentos e também na economia. Só que chegou num determinado momento, eu não fazia mais sentido pra mim estar lá, sabe? Não tinha mais satisfação de estar lá trabalhando, até porque em 2015 foi quando eu saí, a economia estava muito ruim e o momento era de destruir, não de construir, sabe? E acabou, tive um... Sei lá, não fui ver isso de maneira... com profissional de saúde, mas eu tive um burnout, eu tive vários avisos, assim, que eu precisaria sair da minha empresa. e eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu simplesmente queria sair da minha empresa. Aí eu saí da empresa, comecei a escrever pra um blog de finanças, o meu blogzinho também. Aí eu descobri, falei, se eu continuar escrevendo, não vai dar certo, cara. Eu passei exatamente por isso. Sabe como é, né? Se não for pra frente da câmera, e agora tá pior, né? Porque na época nossa não tinha vídeo curto. Agora as pessoas querem conteúdos em um minuto. Cruel, né? Cruel. É um terço do miojo, né? É um terço do miojo. Explica debêntures aí em um minuto. Você vira. Exato. Você vira. É um desafio. Mas eu percebi isso. Se eu quiser impactar as pessoas com educação financeira do jeito que eu imagino, se eu ficar se inscrevendo, cara, quem gosta de escrever? Aí foi onde eu vim pro YouTube e fiz muita besteira. Como você tava contando a sua história, eu também fiquei muito tempo fazendo sozinho. Fiz muita besteira. Eu achava que primeiro tinha que ser um canal de humor que fala de finanças. Então hoje dá uma baita vergonha ali se voltar no começo do canal. Mas também dá um orgulho, cara. Sabe? Você deve passar por isso também, né? Mas eu acompanhei o seu canal desde o começo e eu lembro dos seus vídeos iniciais e eu gostava muito. Porque era um humor agradável. Eu acho que era você e a minha mãe. Era você e a minha mãe. Eu achava um humor bem agradável. Porque você é um cara carismático, alegre. Então eu acho que não era um humor forçado. Porque é uma coisa você fazer aquele humor forçado que as pessoas veem que não é seu. Não, mas era forçadão também, sabe? Eu hoje assisti em retrospectiva. Na hora, na época eu não achava. Mas em retrospectiva, cara, você vai olhar e fala, cara, eu não faria isso de novo. Mas foi muito importante pra chegar, pra estar aqui. Pra estar contigo aqui hoje, sabe? Eu acho que é... Assim, poderia ter começado um pouco melhor, com uma estrutura melhor? Poderia. Mas começa, cara. Começa. Coloca o seu projeto no ar. Dane-se as críticas. Recebi muita porrada. Muita porrada. No começo, o cara falava, olha esse palhaço falando de educação financeira. Desse jeito. Gente que eu conhecia, cara. Gente que deveria estar me apoiando. Eu era, porra, iniciante. Até 2015 eu não tinha rede social, cara. Eu sou... Apesar de você falar, de fato eu adoro pessoas, adoro conversar. Eu sou um cara low profile, cara. Não sou o cara que estou postando em todo lugar que eu estou. Mas eu falei, cara, se eu não for pra frente, não aparece. O trabalho não vai aparecer. E hoje em dia está cada vez mais consumo instantâneo. Então, não significa que você que está aí precisa ir por essa linha. Mas foi um caminho que funcionou pra mim e eu acho que pra você também, né? Pra mim também. Pra mim também. Comecei também como um blog escrito. E até que chegou um momento que eu percebi que se eu não começasse a aparecer, e eu também sempre fui um cara bem low profile, mas se eu não começasse a aparecer, o negócio não ia deslanchar. E realmente foi quando eu comecei a gravar vídeos pro Instagram, depois pro YouTube, é que o projeto deslanchou. Muito legal, muito legal, cara. E é isso aí, né? É tudo pela causa, né? Tudo pela causa. A gente faz o... Assim, com todos os ônus que as pessoas não sabem que tem de estar na frente da câmera, de expor a vida pessoal. Eu tenho filhos, né? Mas é muito gratificante quando a pessoa chega pra você e fala, cara, você mudou minha vida. Eu falei, eu não mudei nada, cara, só te dei uma ideia. O cara que foi lá e que tem o mérito todo da história, né? Mas como é gratificante e vale mais do que qualquer dinheiro que a gente possa ganhar, né? Com certeza. Mas, mais uma vez, parabéns, William, porque realmente o seu trabalho é muito bom, muito legal, muito sério, que é uma coisa importante, né? Infelizmente, nessa área, né? Tem muita gente que não tá ali realmente pra contribuir, né? Tá ali mais pra atrapalhar. Exato. E certamente não é o seu caso, porque o seu trabalho é muito, muito bom mesmo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Fico muito honrado. Muito dedicado. E foi um prazer aqui te receber e conhecer mais da sua história e os meus seguidores que não te conheciam também, né? Conhecer o William, o Dinheiro Com Você, né? E como que as pessoas te encontram? Qualquer lugar, arroba Dinheiro Com Você. Instagram, TikTok. Tá no TikTok também? TikTok eu tô começando ainda. Mas faz dancinho ou não? Tô engatinhando. Faz dancinho ou não? Engatinhando. Não, não. Eu tô conseguindo sobreviver ali sem fazer dancinha. Mas qualquer lugar, Dinheiro Com Você e vai ser um prazer falar com vocês aí, com o seu público. É isso aí, pessoal. Então, sigam lá o William, Dinheiro Com Você em todas as redes e obrigado mais uma vez pelo papo aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer, uma honra muito grande estar com você. É isso, então. Obrigado, William. Pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.